Laralá, laralá, laralá Laralá, laralá, laralá Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio a solidão e pensamentos vãos O teu abraço me sustenta e mostra a direção Em meio a dor, olho pro meu Senhor É como um bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor É meu abrigo, força e luz na escuridão É como um bálsamo, tu és meu bálsamo Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio a solidão e pensamentos vãos O teu abraço me sustenta e mostra a direção Em meio a dor, olho pro meu Senhor É como um bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor É meu abrigo, força e luz na escuridão É como um bálsamo, tu és meu bálsamo É como um olho que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama, ó Deus É como um olho que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama, ó Deus É como um olho que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama, ó Deus Em meio a dor É como um bálsamo Tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor É meu abrigo, força e luz na escuridão Como um bálsamo Tu és meu bálsamo La-ra-la, la-ra-la-la-la Tchau